No Bauru e saiu a Drusilla, Dru 17. Perfeito, uma rara já secando, ó. Pegou legal ali a Karina, mesmo assim consertou tudo, Danieliz fez ótima defesa no ataque da Lohaina. Mais uma vez Lohaina, trabalhou com a Jaque, veio pancada da Karina, teve defesa, tem rali, chega pra defender a Laís, se vira, pega, põe pra cima a Jaque. E tem rali lá embaixo, o trabalho da Diana, tem defesa, tem rali, no panela de pressão, a tentativa pra definição, pode ser pombo também, né? Pode ser pombo também, né? É isso, são os pombos, são os pombos aqui no panela de pressão, pessoal. Vai, era o torcedor, toda a concentração da Karina. Sacou pra cima da Drusilla, Danieliz, Danieliz, agora não passou! O Barueri com o primeiro sete, quase que perfeito, fecha 25 a 22. Essa bola não passou, Carlão. Aí o saque da Lorena, Dani Lins, quem vem de trás é a Miorin, teve defesa na sequência, não tocou em ninguém, a bola vai pra fora, é ponto, mais um, da equipe do César e Bauru. Aí o passe da Karina, o ataque dela, a defesa da Sueli. Central Maiane. Sacando pra cima da Karina, Karina atacou, teve defesa, bom trabalho da Sueli, Sueli na largadinha, Jaque põe pra cima, a bola vai pra fora. Saque pra cima da Laís, Jaque, batou a Gris, teve defesa, Dani Lins, preparou, Drusilla! Tocou não. A bola vai pra fora, não toque ninguém. A bola vai pra fora, a Drusilla discute com o árbitro André Luiz. O André Luiz disse que a bola não tocou, é o vigésimo ponto, você deu de novo, Carlão. Não adianta você ficar reclamando, isso não tem um desafio, o árbitro marcou, ele tem os auxiliares, juiz de linha, dois de cada lado, mais um seguido, ninguém tocou, ninguém marcou, mesmo que tenha tocado, ele não vai voltar, não tem um desafio. É difícil de você visualizar. Rodinei. Saque da Gleice. Dani Lins, levantamento dela, vem a norte-americana. Gleice põe pra cima, ali manchete, Jaque! Veio a pancada da Karina, teve defesa, Dani Lins põe pro outro lado, trabalhou ali, mais uma vez a Jaque, veio a pancada pra definição! Karina! Pode vibrar que o ponto é seu, é o ponto da definição! 25 a 21 para o Eri! Entrou o saque dela, entrou o saque dela, põe pro outro lado a Pamela, veio a bola de graça, de cheque, tentativo da Diana! Pamela, Pamela, bateu pra cima da Karina! Jaque se virou, a Jaque, que bolão da Jaque! Buscou na Yemi! Temos um ali! Laís, Jaque, essa bola não volta a Gleice! Vem pra mais um, vem pra pancada, entrou também, bateu pra cima da Sueli, Dani Lins, Jaque, buscou aqui atrás a Pamela, tem mais uma chance a Jaque, trabalhou com a Gleice, bateu, teve defesa, buscou lá atrás a Dani Lins, Jaque, defesa da Drusilas, essa bola não volta! Ponto mais um de Marueli, décimo primeiro ponto, 10 a 3, vai abrindo sete pontos no terceiro, sete cavão! Literalmente, Baruerich tá atropelando o Sési Bauru nesse terceiro set. Sacou a Denízia, Gleice, de toque, Jaque, o ataque da Karina, ataque da Karina, pra não voltar Karina, pra não voltar, pra olhar o placar, é o décimo sexto ponto, 16 a 7 vai evoluindo, vai crescendo, vai passando por cima do Sési Bauru, o time do Zé Roberto e Guimarães. 141, meu amigo, mensagens, aí não dá pra falar, aí a tentativa da Drusilas, bateu, teve defesa, buscou a Laís, se virou, põe pra cima a Karina, bola vai de graça, Miami, no mergulho, Drusila, passa pro outro lado, a Mia Lid, pra definição do ponto, pra definição do ponto, acabou! Lorena, o último ponto a dela, Lorena, o Barueri, faz 3 a 0, pra cima do Sési Bauru. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto